Mas o mais importante é a gente saber que tudo pode mudar em um segundo pois tudo se transforma e vamos nessa Amanheceu outra vez, estou pronto pra encarar a fúria dos dias Mergulhei bem fundo, saí mais forte pra enfrentar a realidade A vida girando sem parar, muitas águas já rolaram e ainda vão rolar E eu não vou olhar pra trás Em um segundo tudo muda, horas, dias, vezes voam E no piscar de olhos tudo, tudo se transforma Tudo se transforma Não quero mais mentir pra mim Não quero mais me iludir Com paciência e coragem vou vivendo e aprendendo a viver Tudo acaba sendo como tem que ser Tudo passa, tô aprendendo a viver Em um segundo tudo muda, horas, dias, vezes voam E no piscar de olhos tudo, tudo se transforma Tudo se transforma Não quero mais mentir pra mim Não quero mais mentir pra mim Não quero mais me iludir E a partir daqui Tudo sim é um começo Um recomeço a cada fim Tudo acontece Tudo acontece aqui e agora Tudo vai e vem E se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma No piscar de olhos No piscar de olhos No piscar de olhos No piscar de olhos Não quero mais mentir pra mim Não quero mais mentir pra mim Tudo acontece aqui e agora Todo sim é um começo Um recomeço a cada fim Tudo acontece aqui e agora Tudo vai e vem E se transforma Tudo se transforma Tudo se transforma